Fala da São Tricolor, Jova aqui. Primeiramente, pessoal, agradecer o número de visualizações no último vídeo, né? Nossa famosa lista de dispensa, né? Que a gente bolou aí e postou no vídeo anterior, né? Teve mais de 15 mil visualizações. Muitos concordavam comigo, né? Alguns incluíam um ou outro que eu esqueci. Aliás, eu esqueci, vamos cumprimentar aquela lista, eu esqueci de algum jogador muito importante que deveria estar naquela lista, né? O Jonathan Gomes. Esse cara eu acabei esquecendo de colocar na lista, mas esse daí é um dos primeiros da lista pra sair, né? Não deveria nem estar junto ao elenco aí. Péssimo jogador, né? Jonathan Gomes. Só pra gente complementar aquela lista, né, pessoal? O pessoal falou muito do Hudson, né? E aí, Hudson? Você esqueceu do Hudson? Pessoal, se for pelo futebol, eu também colocaria o Hudson na lista de dispensa, tá? É que a gente vê, porque ele é um jogador bom de grupo, né? Todo mundo gosta dele. É um jogador que não cria problema pra ninguém lá em dentro. Mantenha um bom clima com os demais companheiros de equipe, então... Eu não fiz a inclusão do Hudson na lista, tá? Mas, meu amigo, se for pelo futebol aí, quebrou um galho aí de lateral direito aí, meu amigo. Mas o São Paulo tem que ir atrás de um lateral, tá? Isso é de suma importância. O São Paulo precisa de um lateral direito de ofício. Chega de improvisação. Sempre que o São Paulo começa a improvisar, meu... Aí rola merda, né? Vocês viram no último jogo aí, Hernani jogou de centroavante. Antes dele, o Everton Felipe jogou de centroavante. O Hudson de lateral. Porra, muita improvisação e acabamos... Sendo eliminados, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar nos temas do vídeo de hoje aqui. O pessoal tá me perguntando, o Calério, o Calério, o Calério vai vir, o Calério vai vir. Logicamente não, pessoal. Tira o cavalinho da chuva. Isso é pura especulação. Tem nada de Calério no São Paulo. São Paulo não foi atrás do Calério. É pura especulação. Aliás, eu vejo alguns vídeos aí. Esquece, pessoal. São Paulo já tem dois centroavantes. Aqui é o Pato e o Calério. São Paulo, obviamente, não vai atrás de outro centroavante, né? Apesar de eu ter gostado muito da passagem do Calério. Porém, que ele representou, né? Na Libertadores 2016. Jogou muito bem. Jogador que se tornou São Paulino, né? Sempre fala do São Paulo. Sempre tá nas redes sociais falando do São Paulo. Jogador que representou muito bem aqui, mas eu não acredito que venha agora, tá, galera? Esquece o Calério. Isso daí é pura especulação. E a gente não... A gente gosta de trazer algo que seja concreto aqui, né? Que o São Paulo realmente esteja negociando. Não especulação. Algo que dificilmente vai acontecer, né? Então esquece o Calério. Isso daí é pura especulação. Outra especulação aí, pessoal, que saiu aí na... Eu acho que isso aqui é a intriguinha de jornalista corintiano, né? Vou dar até o nome do jornalista aqui. Do Eduardo Savoia. Eu não sei de onde esse cara tirou essa informação. Que o Cuca, que é o Volpi fora do São Paulo, né? Cuca ficou extremamente puto com o Volpi no finalzinho do jogo, né? Ele repôs aquela bola rapidamente. E acabou meio que iniciando a jogada do gol do Corinthians, o Volpi, né? Que não deixa de ser verdade, né? Acho que ele foi muito desplicente naquele lance, né? Aí, porra, ele acabou errando e o Corinthians pegou toda a zaga do São Paulo fora e tomou um gol no finalzinho, né? Mas eu acho que isso aqui é pura especulação. Ou é intriguinha de jornalista corintiano. O Eduardo Savoia. Todo mundo sabe que é corintiano, né? Jogador. Pai dele. Pai dele aí. O filho dele. Parece jogar nas categorias de base do Corinthians. Do Corinthians. Ele sempre nos programas esportivos. Ele nunca escondeu que é Corinthians. Então, meu amigo. Eu não sei de onde ele consegue uma informação dessa aí. Será que é algum conselheiro São Paulino aí? Conselheiro São Paulino, entre aspas. Conselheiro do São Paulo, né? Porque, pô, possivelmente deve ser algum conselheiro que esteja do São Paulo, que seja corintiano, que fica passando essas informações pra imprensa aí. Pros amiguinhos dele aí. Os amiguinhos, né? De onde esse cara tirou essa informação? De onde Savoia tirou essa informação? Ah, minha fonte. Que fonte, cacete? Que fonte? É conselheiro do São Paulo aí? Conselheiro do São Paulo que é corintiano, que fica passando essas informações pra vocês aí? Ou você tá criando intriguinha aí no eleito do São Paulo? Pra tentar rachar, criar um clima ruim no São Paulo? Ah, vai pra puta que eu pariu, né? Pelo amor de Deus. Eu, eu continuo batendo a terra. Tem que descobrir quem é esse conselheiro, esses conselheiros aí, ou próprios dirigentes do São Paulo, que fica soltando essas porra, essas merdas, essas informações aqui, pra imprensa, né? Já não basta toda, todo jogador que o São Paulo vai atrás do mercado aí pra contratar, a imprensa ficar sabendo, agora é porra, é até isso daqui? Jogadores que o Cuca não quer mais um elenco, tão soltando aí pra imprensa fazer entreguinha aí? Porra, pelo amor de Deus, né? Tem que descobrir quem é esses caras aí, cacete. Entendeu? Tem que descobrir quem é esses caras aí. Obviamente, seja conselheiro ou seja dirigente, um cara desse não é São Paulino, você entendeu? Fica vazando informação com os amiguinhos da imprensa corintiana. Ah, vai pra puta que eu pariu, né, meu? Vai pro cacete, meu. Até desculpa aqui, pessoal, vai pra viado. Mas eu fico extremamente puto com isso, tá? Eu adoraria saber o nome desses caras aí, esses conselheiros, ou dirigente, que seja dirigente, que fica vazando informação pra imprensa, pra tentar atrapalhar o São Paulo aí, pra me dar o nome desse porra aqui, viu? Eu adoraria saber o nome desses porra aqui, pra me dar o nome deles aqui. Um cara desse, obviamente, né, São Paulino, né? Que é o mal do São Paulo. Que é criar um clima ruim dentro do São Paulo. É incrível, né? Todo jogador que o São Paulo vai atrás, vaza pra imprensa, ou é a lista de dispensa que vaza pra imprensa. Pelo amor de Deus, né? Pessoal, o Fortaleza continua negociando com o Nenê, né? Porra, é outro cara aí. Eu gostaria fora do São Paulo, né? Já, já, deu o que tinha que dar esse cara aí, pelo amor de Deus. Foi uma solicitação do Rogério Senne, né? E eu não sei o que o São Paulo fica fazendo com o doce, né? Porra, libera, cacete. Ou o São Paulo acha que vai conseguir vender ele, fazer algum dinheiro com ele? Porra, mano. O cara tá em fim de carreira já. Já criou panela no elenco ano passado. Então, meu amigo, se libera, deixa. Libera o cara. Que seja feliz. É só o Fortaleza assumir o salário dele, 100% aí. Libera, meu amigo. Libera, libera. Agora, enfim, notícias boas, né? Porque tá difícil vir notícia boa do São Paulo, né, pessoal? A gente vai ter estreia no sábado aí, contra o Botafogo, do Tietchê e do Pato e do Vitor Bueno, né? 100% de certeza que o Tietchê e o Pato serão titular, né? Quando eu tô ouvindo o Vitor Bueno, ainda tá um ponto de interrogação aí, né? Eu já entraria com os três de titular, mesmo porque o São Paulo tá cheio de jogadores estaleiros aí. Esse DM não recupera ninguém, né? Vai mais um jogo liseiro fora aí, e agora até o Luan tá fora. Eu não sei o que acontece com o DM do São Paulo. Qual é a preparação física que tá arrebentando os jogadores aí? O Luan, por exemplo, ele não se machucou nos jogos aí do Paulista. Então por que ele tá fora? É a preparação física que tá quebrando os jogadores? O que que tá acontecendo aí? Porra, pelo amor de Deus, né? O Corinthians já recupera os jogadores rapidinho lá. O São Paulo chegou na final contra o Corinthians, tudo arrebentado aí, sem seis jogadores, porra. Certamente, se tivesse com todos os jogadores em condição, poderia ter sido campeão. As chances seriam muito maiores de ser campeão. Mas eu não sei o que acontece aí dentro do São Paulo, né? Porra, vai começar o brasileiro já e nada de recuperar os caras, meu. Pelo amor de Deus, né? Outro que pode sair aqui, pessoal, que eu já com a certeza de saída é o Bruno Pérez, né? Que vá com Deus, pelo amor de Deus, esse feijoado aí, libera esse cara, deixa esse cara embora. Pelo amor de Deus. Aliás, não sei nem porque acabou vindo pro São Paulo, né? Pelo amor de Deus. É outra contratação aí que a gente não entende, né? O que o Raí fez. Dentre outras, muitas contratações que o Raí fez aí que a gente não entende, né? William Farias, Everton Felipe, pô, pelo amor de Deus, né, mano? Bruno Pérez, rapaz do céu, pelo amor de Deus, né? O Volpe, essa questão do Volpe aqui também, pessoal, eu não acredito, tá? Ainda eu acho que é cedo pra execrar o cara, né? Ele errou nessa final, obviamente ele errou. Pra mim ele errou no primeiro gol que saiu atrasado, cartando um borboleta. E nesse segundo gol aí, que ele fez aquela puta, aquela cagada, que armou um contra-ataque pro Corinthians, né? Pegou a defesa fora. Mas ainda eu acho que, por mesmo porque a gente não tem, quem a gente vai, pô, se tirar o Volpe aí? O braço de T-Rex, o Jean? Não dá, né, porra? Colocar o jacarezinho da Sica aí, não dá. Então, meu amigo, quer se livrar do Volpe? Tudo bem, só que, porra, antes contrata um goleiro decente aí, né? Porque não vai atrás do Marcelo Grohe, ex-grêmio, foi campeão da Libertadores aí, quer voltar pro Brasil, contrata ele, depois sim, depois dispensa, pode dispensar o Volpe. Mas antes disso, meu amigo, você liberar o Volpe pra ficar com o braço de T-Rex no gol, de titular, não dá, né? Obviamente não dá. Pessoal, vamos aqui agora, um momento salve aqui, separei alguns nomes aqui, tá? Em outros vídeos aí, a gente, a gente manda salve pra outros amigos aí do canal, né? É, o Eduardo Trigo, salve aí, meu irmão, Eduardo Trigo, o Isaías Elias, salve também, vocês não deixaram cidade aqui, estado, meu? Guilherme Santos, também não deixou cidade, estado, o Alain daqui de São Paulo, Everson, também não deixou estado e cidade aqui, Everson? Diego Murilo, de Diadema, São Paulo, salve aí, meu irmão. O Silvio Rocha, de Jundiaí, São Paulo, salve aí, Silvio. Ronaldo Matias, pra esposa dele, Ana, o Ronaldo tá sempre assistindo o vídeo aí, né? Eu acho que é a única esposa aí, dos, dos inscritos do canal, que deixa assistir o meu canal aí, né? Porque, é, isso aqui não é um canal de, de torcedor, né, pessoal? É um canal de esporte, o São, todo mundo sabe que São Paulo tá numa peça, numa fase, há, há mais de 10 anos aí, né? Então não esperem eu falando com vocês aqui formalmente, né? Eu, meu lado são paulino, é, torcedor de aqui em bancada, então, meu amigo, de vez em quando aqui vai sair um palavrão, não tem jeito, né? Aliás, pô, quem quiser assistir, quem quiser assistir perto de uma criança, de um filho, de uma esposa, usa um fone de ouvido, né? Porque, pô, ainda mais em derrota, quando o São Paulo perder alguma coisa, perder um jogo, perder um título, então não queira, porra, achar que, eu vou vir falar formalmente aqui, em frente à câmera, né? Vai ser opinião de torcedor de aqui em bancada mesmo, tá? Então me desculpe aí, se alguém, fica nervoso, quando solta um palavrão ou outro, mas, meu amigo, é, canal sobre futebol, São Paulo não está no momento bom, então, não tem jeito, né, galera? Uma hora ou outra vai soltar, eu sou espantâneo aqui, você entendeu? Eu sou torcedor, eu faço os vídeos como torcedor são paulino, não faço, porra, você entendeu? Então, não tem jeito, né? Ronaldo Matias, esposa, Ana, o Gabriel Félix, o Gabriel Corintiano, gente boa, ele está sempre postando aí, com o maior respeito do mundo, né, o Gabriel Corintiano aí, se dá bem aí com o São Paulino, não arranja intriga, né, não vem entrar no canal para arranjar intriguinha aí, aliás, olha, comentário aí, arranjando intriga, essas coisas aí, eu deleto e eu excluo a pessoa do canal, tá? Eu não me importo com o número de inscritos aqui não, tá? Se vir arranjar intriga, briguinha aqui, meu amigo, eu já sento o pé no rabo mesmo, você entendeu? Está cheio de corintianos, gente boa aqui, pô, que sabe questionar, sabe bater um papo na boca com todo mundo, você entendeu? Cheio de palmeirense, corintianos, gente aceita, pô, numa boa, até porque eu sou cheio de amigos corintianos, palmeirense, santista, flamenguista, entendeu? Só que você tem que saber, porra, vim debater futebol numa boa, você entendeu? Você vem com putaria aqui, com falar abobrinha besteira, meu amigo, eu vou sentar o pé no rabo e fora do canal, tá? Já fica um aviso aí, tá? Eu gosto de, tem muito corintianos, igual o Gabriel Félix aqui, sabe comentar numa boa, você entendeu? Aliás, tem São Paulino aí que já veio tratar o cara mal, eu já excluí o comentário também, já peguei no pé, entendeu? Quando o cara vem debater numa boa, é sempre bem-vindo, tá, pessoal? Desde que não venha com putaria aqui, com besteira, né? Falar uma merda aí, é a besteirinha, bambi, não sei o que, lá, vai pra puta que é o pariu, cai fora. O Chicão lá de Teresina, no Piauí, forte abraço aí, meu irmão, lá de Teresina, Piauí, forte abraço pra todo mundo, Teresina aí. Pessoal, esse foi o vídeo hoje, agora a gente volta a jogar no sábado contra o Botafogo, né? Obrigação começar com uma vitória, tá? Botafogo não tá bem, é obrigação o São Paulo começar com uma vitória, e fica aqui, de novo aquele aviso pro Cuca, né? A gente, pô, tá apoiando 100% a comissão técnica, eu pedi o Cuca no São Paulo, acredito no trabalho deles, entendeu? Só que Cuca, não volte, não comece com improvisação, pelo amor de Deus, né? Pô, depois a gente botando a cabeça no lugar, a gente tava com vários desfalques contra o Corinthians, né? A gente até que meio, porra, compreende, pô, acho que, pô, ele não queria jogar um tipo um Brenner, não, é, num clássico, numa final, queimar o moleque, aí a gente acaba até entendendo a questão do Hernanes, né? Do Évito ou Filipe, o Carneiro tava fora, acho que a gente hoje, já sabia dessa questão de doping, né? Deixou ele fora, porra, mas a partir de agora, Cuca, a gente não vai aceitar improvisação aqui, tá? O relação útil, tudo bem, porque a gente não tem lateral direito, nesse caso aí, meu amigo, tudo bem, porra, mas agora, Hernanes é meia, tá com o Hernanes é meia, não me vem com ele no ataque de novo, você queima o jogador, você atrapalha o time, então, a partir de agora, você vai ter pato aí, pra se calar de centroavante, você vai ter o Vitor Bueno, pra se calar na ponta, o Tietchê de volante, vamos fazer o básico arroz com feijão aí, né Cuca? Isso aí galera, esse foi o vídeo hoje aí, possivelmente depois a gente volta com um pós-jogo, ou se tiver alguma notícia relevante do São Paulo, a gente volta com outro vídeo, tá? Forte abraço aí, salve, salve o Tricolor Paulista! tchau, tchau, Obrigado.